Oi pessoal, tudo bem? Tá eu aqui? Tudo bem? Eu acho que é assim, mãe. Eu acho que é assim. Oi gente! Estou aqui com a minha mãe. Tem que falar com o pessoal. Oh, tá bom. Nós estamos falando com o pessoal. Nós estamos saindo do médico agora. Nós estamos saindo do médico agora, gente. Mais uma vez. Eu vim com a minha mãe aqui no médico. Passamos pelo médico. Passamos pelo exame em risco cirúrgico. Porque ela quer muito fazer a cirurgia da vesícula, né? Que agora a doutora falou que não tem tanta necessidade assim. Só se for de extrema grande necessidade. Se for de grande necessidade, aí sim. Se não, não tem necessidade. Né mãe? Fala aí alguma coisa, mãe. O que eu fiz aqui é mais melhor do que eu alterava. Né? Pois é. Cadê o Dria? Cadê o Dria? Cadê o Dria? Então, gente. Olha aqui. Fica essa aqui, mãe. Mãe, olha por cima. Então, gente. Ficamos por aqui, tá bom? Estou esperando o carro para poder ir embora. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Fica com Deus. Fica com Deus. Todo mundo. Um salve com Deus, ó. Muito bonito isso aqui. O da sua casa aqui. Gente, olha que lugar lindo, gente. Olha só. Que lugar maravilhoso. Olha, gente. Que lugar lindo. Olha só, gente. É muita árvore, muita árvore, muita árvore mesmo, gente. Deu para vocês verem, gente? Quanta coisa linda. Quanta árvore linda, gente. Beijo, gente.